Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, amanhã é o dia, né, alcançar o nosso sonho, colocar todo esse trabalho de tanto tempo que aconteceu juntos, né, a gente vai conseguir amanhã finalmente fazer essa prova, buscar nossa vaga e tocar nossa vida aqui pra frente. Desejo desde já muito, muito, muito sucesso pra você. Meus amores, vamos conversar um pouquinho sobre os oito livros da Federal do Paraná? Já conversamos longamente, fizemos listas de exercícios, resumos, aulas, né, lives. Vamos lá? Coragem? Primeiro livro que a gente vai conversar um pouquinho é a Clara dos Anjos, lá do Lima Barreto, do pré-modernismo, comecinho do século XX, que eu queria que você lembrasse, né, pra amanhã. Primeira coisa, que o livro vai apresentar pra nós um espaço raro na literatura até então, que são os subúrbios cariocas, que nós paulistas e vocês paranaenses chamam de periferia. No Rio não tem periferia, tem subúrbio, né? Então o livro se passa no subúrbio, o capítulo 7 vai fazer uma longa descrição das coisas que acontecem, né, no subúrbio, o governo vai lá, cobre impostos, mas não tem nenhum tipo de retorno daquela população, porque lá é o refúgio dos infelizes. Apenas um capítulo se passa na cidade, quando Cassie Jones, né, vai depositar um dinheiro na Caixa Econômica Federal, e quando chega lá, ele, que no subúrbio é um cara super, né, destacado, quando ele chega lá ele vê que ele é mal vestido, que ele é mal informado, e lá ele percebe que ele é um medíocre suburbano. Bem, também outra coisa a se destacar nesse livro é a importância da educação na formação do caráter das pessoas. A Clara foi uma menina educada de um jeito errado, equivocado pela mãe, muito protegida, não sabia, né, fazer um jogo social, perceber os malandros, as pessoas malvadas da sociedade. O livro, apesar de ser pré-modernista, tem traços, traços do naturalismo, um deles é o determinismo, o meio fez a Clara, né. Outro traço romântico, numa cena, quando a Clara tá muito triste, esperando que Cassie Jones voltar, e ele não voltará, e aí ela vê que a natureza tá espelhando como ela tá por dentro. Isso é um traço romântico dentro de uma obra pré-modernista. Tudo bem? Personagens importantes que nós temos lá. Vou lembrar a Clara, obviamente, o pai dela, que é músico e carteiro, o Joaquim, a mãe dela, que a educou de uma maneira equivocada, o Cassie Jones, que é o vilão e que usa um violão. É interessante que a música, né, a sensualidade do violão, o violão é feito com um instrumento de caráter popular e sensual. E o Cassie Jones, então, né, faz aí uma parceria com esse violão. O pai dele se chama Manuel, não gosta do filho, sabe que o filho é mau caráter, e a mãe, que é essa, Luciana, que é coberta de tudo que ele faz, né. Quando as monstras iam lá reclamar que ele tinha abusado, ela falou assim, ah, culpa é de vocês. Eu tenho duas filhas, elas não estão grávidas, a culpa é sua, tá bem? Tem o velho Menezes e o poeta Leonardo Flores. Vamos lembrar desses dois? Os dois, o Menezes, que vai ser, né, o dentista prático, que é o engenheiro frustrado, e o poeta Leonardo Flores, os dois remeteriam aos aspectos da biografia do Liam Barreto, que era um engenheiro frustrado e que era um cara, né, que achou que a sociedade não reconheceu, né, todo o seu mérito literário. E aí acaba na bebida, como os dois que eram ébrios, tudo bem? O personagem também a se destacar, a Margarida, uma alemã, viúva, que se sustenta sozinha e que vai ter um exemplo positivo de mulher, diante de tantas mulheres submissas, é uma mulher que tem, né, proatividade, tudo bem? Segundo livro. Vamos lembrar do Morte e Vida Severina? João Cabral de Melo Neto, Modernismo. O João de Cabral de Melo Neto se chamava de engenheiro das palavras. O engenheiro, ele usa esquadro, compasso, régua, portanto é uma preocupação formal, um rigor formal. E isso nós vamos ter esse livro, porque todos os versos estão em sete. Redondilha menor, a chamada, desculpa, redondilha maior, a chamada medida velha, tudo bem? Então, é um poema, mas que lembra a estrutura de um teatro. Então, apesar de ser o gênero lírico, também lembra o gênero dramático. O João Cabral, nessa obra, né, o título é estranho, Morte e Vida, o certo seria Vida e Morte. Por que que é Morte e Vida? Porque ele vai sair lá do sertão nordestino, divisa com a Paraíba, passa pela Grécia, passa pela Zona da Mata até chegar ao Recife e vai encontrando sempre pessoas mortas, né? Essa viagem em Rosário, essa travessia, essa caminhada pela vida, né, que teria uma esperança, né, uma perspectiva de uma coisa positiva, quando ele chega ao Recife ele vai descobrir uma realidade péssima, né? Ele vai ouvir a conversa dos coveiros, tem o cemitério do rico, cemitério do pobre, né? Ele vai ver que muita gente que está enterrada ali é gente que veio do interior e que não se deu bem na capital. Vai conhecer o mangue, o trabalho de pegar caranguejo na lama e aí ele vai tentar se matar. Mas ele conhece o José, que é carpinteiro, e na conversa que eles estão tendo, chega alguém e avisa seu José, nasceu seu filho. E aí ele vai ver então que o sim, numa vida, né, numa sociedade, numa estrutura social do não, o sim da vida se impôs. E aí, então, vale a pena viver, mesmo uma vida franzina, mesmo uma vida severina, né? E aí é interessante isso, né? As ciganas, elas vão profetizar que a vida desse menino que nasceu não vai ser muito diferente dos outros, porque ele vai estar sempre sujo, ou de graxa, vai ser operário, ou de lama, vai trabalhar no mangue. Mas não importa, o importante é que a vida se impôs. Por isso que é um alto de Natal pernambucano, é o subtítulo da obra Morte e Vida Severina. A alta é uma peça de caráter religioso e popular, é quase um presépio disfarçado. Próxima obra, Sagarana, Guimarães Rosa. Vamos lembrar do Sagarana? Sagarana, Guimarães Rosa, terceira geração do modernismo, a gente sabe que não é fácil de ler, e apesar de se passar num lugar específico, o sertão de Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, não é o nordeste, apesar de se passar no sertão, a lição é de vida para todo mundo. Então é chamado regionalismo universal. Dali eu tiro lições para qualquer pessoa. Qual é a dificuldade da obra? A linguagem que ele inventou. Ele inventou, ele fez um artesanato linguístico, ele chama de língua rosiana. Muitas palavras novas, neologismos, muitas palavras velhas, arcaísmos, muitos termos regionais. Ele usa de um jeito inusitado, prefixo e sufixos. Então, por exemplo, des, em geral, é o contrário. Desalmado, desanimado. Ele usa des, às vezes, como intensidade. Então precisa ver o contexto da palavra, o que naquele contexto o prefixo está dizendo. Os principais temas dele, né? Lembra, ele é mítico, mas como mítico, explica o inexplicável. Muitas vezes o mítico rola, roça, ladeia, chega perto do místico. Então tem um pouco de filosofia, meio de religiosidade. Por isso que ele acredita em algumas coisas que são religiosas. A força das palavras, a palavra tem força. Então quase todos os nove contos, a coisa, o clímax acontece quando alguém diz alguma coisa. A palavra vira ação, né? A ideia de destino, o que é pra ser, será, não há como fugir do seu destino. Haveria dois saberes, o saber letrado, o saber culto e o saber tradicional do povo, que é um outro saber, né? Que aceita a intuição, que tem uma outra sabedoria de vida, né? A honra sertaneja. Então, lembrar, no duelo e no hora e a vez de Augusto Matraga, fica muito clara essa ideia de honra. Vamos lembrar de algumas regrinhas da honra sertaneja, só eu posso limpar a minha honra, ninguém mais, só se eu tiver morto, como acontece no duelo, né? Que o Timping 21 vai ajudar, né? A vingar a morte da personagem porque ele já tinha morrido. Ou, dois, né? A mesma arma, se tá na mão, eu vou na mão, se tá na faca, eu vou na faca, se tá no revólver, eu vou no revólver. Lembra disso? E nunca pelas costas. São as regras da honra sertaneja. E a ideia de travessia, que a vida é uma longa caminhada, como no morte de vida severina, por isso que os nove contos do Sagarena se resolvem na estrada. Tenta lembrar do Sarapagha, eles estavam morrendo dentro de casa, mas foram pra estrada morrer. A hora e a vez de Augusto Matraga, eles atiraram um no outro dentro de casa, mas foram na estrada morrer. Porque o importante é a travessia, é a caminhada. São nove contos, só dois estão em primeira pessoa. Minha gente, fácil de guardar, é minha, tá certo? E o São Marcos. E os principais contos são esses aí, ó. Depois você desse uma revisadinha, tira uma foto, tenta dar uma relembradinha nesses aí, que são os mais famosos, os mais solicitados dos nove. Certo? Muito bem. Bora? Coragem, coragem, acorda. Uruguai. Uruguai de Basílio da Gama, que é arcadismo ou neoclassicismo. Arcadismo ou neoclassicismo. Como já é o fim do arcadismo, vai ter algumas coisinhas que lembram um pré-romantismo, certo? Igual, ou quer dizer, o contrário do Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias é a primeira geração do romantismo. Então ele tem traços ainda do arcadismo. Esse é o fim do arcadismo, já tem traços do, certo? É romantismo e o Gonçalves Dias é o primeiro romance do arcadismo ainda, certo? Tem história. Temos a época do Marquês de Pombal, chamado Período Pombalino, das Guerras Guaraníticas, lá no Rio Grande do Sul, o Tratado de Madri, né? Tem vários fatos históricos e ele, então, vai, como é uma épica, uma epopeia, a épica e a epopeia pressupõem referências à cultura clássica. Então ele vai falar do Ulisses, vai falar de Troia, tudo bem? Basílio da Gama estudou com os jesuítas e o Marquês de Pombal caçava, né? Os jesuítas e quem tinha estudado com os jesuítas e prendeu o Basílio da Gama. Basílio da Gama, então, sai da cadeia porque ele faz um poema pra filha do Marquês de Pombal e, dali pra frente, de quase jesuíta, ele vira caçador de jesuítas, né? E aí, quem, então, ele vai puxar o saco do Marquês de Pombal? Através do seu representante. Quem é o grande herói do livro? O comandante, né? Gomes Freire, o general Gomes Freire. Certinho? E o vilão, claro, vão ser jesuítas, representada, sobretudo, no Padre Balda. Bom, é uma épica, né? Então, a épica tem algumas regrinhas e ele vai respeitar algumas e quebrar outras. Essa quebra da regra já é um traço do romantismo que tá chegando, né? Então, épica é o gênero épico, uma epopeia, são 1377 versos, todos eles decacílabos com versos brancos, que é o versos brancos sem rima, tá bem? Lembre-se que este livro, ele representa os interesses da coroa portuguesa, do Marquês de Pombal. Então, quando ele fala, os nossos são os portugueses, certo? Os guaranis, eles são chamados de livres pelos padres jesuítas, mas inocentes, né? Caíram nesse papinho, porque na verdade eles eram marionetes, inclusive a riqueza dos jesuítas viria o trabalho dos guaranis. E aí, né? O livro é pra mostrar isso, que os padres manipularam os indígenas, então eles vão libertar os indígenas dos padres, mas ao libertar os indígenas dos padres, eles caem na mão dos portugueses, né? Então é interessante isso, né? Aqui a gente vai ter momentos de crítica aos indígenas, são inocentes, são manipuláveis, depois elogio as estratégias militares dos indígenas e depois de novo eles se submetem de novo aos portugueses. Quais são os indígenas que mais se destacam no livro? Cacambo, que é o herói do livro, noivo da Lindóia, que vai ser morto pelo padre Balda, a Lindóia, que em casas com a Lindóia virava cacique, o Caetutu, que é irmão da Lindóia, o Baldeta, que é filho do padre Balda, né? E que vai querer casar o Baldeta com a Lindóia para ter mais poder ainda em cima dos indígenas, o Cepé, que existiu mesmo, é um personagem histórico do Rio Grande do Sul e que vai morrer e aparecer num sonho para o Cacambo, tudo bem? Um dos pressupostos de uma épica é ter momentos ligados ao plano maravilhoso, do místico, tá certo? E aí são dois momentos, o delírio, né? Que a Lindóia vai ter depois que beber uma bebida, algo, né? Um preparo feito pela feiticeira Tanajura e esse sonho do Cacambo com o Cepé. Últimos cantos do Gonçalves Dias. Vamos lembrar? Nos últimos cantos do Gonçalves Dias, que você vai lembrar? Tá começando o romantismo, então ainda tem traços do arcadismo. Um desses traços é a preocupação formal. Então todos os poemas do livro são metrificados, certinho? O romantismo tá ligado à nossa independência, à busca da identidade nacional brasileira e a identidade nacional brasileira vai ser colocada em duas coisas, no indígena e na natureza. Lembrando que não é o indígena do dia a dia, é um índio medieval, cavaleiro, honrado, altivo, guardião da floresta, tá certo? Praticamente um super-herói da Marvel, certo? Muito bem. Então manter essa preocupação com a forma é coisa de arcade, mas ele vai variar muito. Dá 10, dá 12, dá 11, dá 7, dá 6, dá 8, a métrica. Essa riqueza mostra o talento que ele tem e a liberdade já esperada de um romântico. O livro tem três partes, mas a principal chama Poesias Americanas, que é a primeira parte, e aí estão os principais poemas, né? O Gigante de Pedra, o Ijucapirama, a Canção dos Tamoios, Marabá, Leito de Folhas Verdes. Queria chamar a atenção de duas coisas, Ijucapirama e a Canção dos Tamoios tem o ritmo, né? Dos tambores chamando para a guerra, porque obra de arte boa, a forma converte no conteúdo. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. E o Marabá, que vai ser uma indígena, né? Mestiça, né? Branca com indígena e que vai refletir um pouco traços da vida do Gonçalves Dias, porque ele também era um mestiço. O pai era português e a mãe era uma cafusa, né? Uma mistura de indígena com negro. Na reta final, vamos pensar um pouquinho? A verdade, o que é verdade? Uma das grandes questões hoje em dia, depois do mundo de fake news, né? Esse excesso de informações que nós temos, o que é verdade? Tudo depende do ponto de vista. E aí, é uma marca da literatura contemporânea, pós-moderna, ter mais de um narrador no livro. E isso acontece nos dois livros dos autores que estão vivos, né? O primeiro deles, relato de um certo oriente, do Milton Ratum. É um livro pós-moderno, portanto, né? Que vai falar, vai se passar em Manaus, né? Que é uma cidade flutuante, né? Que muda o tempo inteiro, que não tem fronteiras claras, que é exatamente como as personagens. Elas são libaneses, mas estão no Brasil. Lá, eles não são mais libaneses, mas no Brasil eles nunca vão ser brasileiros. Como a cidade não tem contornos claros, a identidade dessas personagens não tem contornos claros, né? E aí nós vamos ter uma narradora, que não tem nome, que vai ser uma narradora editora, porque ela vai mediar a conversa das outras personagens. Ela vai pegar relatos de outras pessoas, elas vão conhecer a mesma história de vários pontos de vistas, lembra? E essa personagem não tem nome. Ela volta 20 anos depois para Manaus para tentar entender a sua história. Então, quando ela chega, a matriarca dessa família, que a adotou, morre. Então, ela começa a pedir informações para outras pessoas. O livro faz uma intersexualidade com as mil e uma noites, né? E, lembra, também vai ter indígenas. Estamos em Manaus, os ribeirinhos. E a relação dessa família com os indígenas é meio de desprezo, porque eu sou, né? Eu sou um estrangeiro, eu vim aqui para essa terra para tentar desbravar. E aí eles têm uma relação meio de desprezo, que muda quando a Emily, a matriarca da família, começa a ter contato com um curandeiro chamado, né? Lobato, que é o tio da empregada dela, que é a Anastácia. O livro tem várias vozes narrativas, portanto, é um livro polifônico, polivarisfônio, som, né? Então, nós vamos ter a filha adotiva da Emily, que é a narradora que está escrevendo uma carta para o irmão, que também não tem nome, que mora em Barcelona. O Rakim, que é o primogênito da família. O Donner, que é o alemão fotógrafo. O marido da Emily e a Indie, que é a amiga da Emily. Só fica aqui uma provocação, né? A gente conhece só o lado da Emily que essas personagens apresentam. A narradora não entrevistou os dois gêmeos, que tinham uma relação conflituosa com a mãe. Será que nós não teríamos uma outra imagem da Emily? Anastácia, será que nós não teríamos outra visão da Emily se a Anastácia fosse entrevistada? Portanto, é um livro que mexe com memória, com tempo, tem muito relógio nesse livro, porque, e ao mergulhar na memória, você sabe, a memória distorce. Tudo vira verdade, inclusive nossas mentiras. A memória, o lado afetivo interfere, então não dá para confiar só na memória, né? O outro livro que também vai ter mágico narrador é Nove Noites, do Bernardo Carvalho. E aí você lembra, é um fato histórico, né? A morte de um antropólogo americano chamado Bill Quinn, aqui no Brasil, em 39. Veja a data, perto da Segunda Guerra Mundial. Então, esse livro fala da Segunda Guerra, fala do governo do Estado Novo do Getúlio, ele foi fichado pelo Estado Novo do Getúlio, vai falar da queda das Torres Gêmeas lá em Nova Iorque. Então, é um livro pós-moderno, feito de caquinhos. É um pedacinho de antropologia, com um pedacinho de etnologia, com um pedacinho de história, com um pedacinho de literatura, com um pedacinho de jornalismo. Vou lembrar, coisa importante, desconstrói a imagem romântica que a gente vai ter dos indígenas. Tem indígena no Uruguai, tem indígena nos últimos cantos, tem indígena no relato de um certo oriente e tem indígena aqui. Aqui eles são alcoólatras, dependentes do Estado, pidões, violentos e os dois narradores. Um não tem nome, é um jornalista, narrador, que a gente supõe que seja o Bernardo Carvalho, mas eu não posso falar porque não tem o nome dele. E o outro, o Manuel Perna, que existiu mesmo, mas que ele mudou. O Manuel Perna real era barbeiro, neste livro ele é engenheiro. Como é que eu sei a diferença de um para o outro? Quando está em Itálico, o Manuel Perna, quando está certinho, é o narrador jornalista, que não tem nome. Tudo bem? E aí a gente termina o livro sem saber absolutamente nada, porque esta é a grande questão. Tanto o relato de um certo oriente, quanto Nove Noites Pós-Modernos, que ele apresentar para nós que não existe verdade fechada, tudo bem? E é por isso que ficam várias pontas abertas, o que exige um leitor ativo. Você tem que preencher essas lacunas, tudo bem? E é claro que, como cada um preenche com as suas experiências de vida, nós vamos ter várias leituras diferentes da obra. Para terminar, Casa de Pensão, Dona Luísa Ezevedo, é o livro que inaugura o realismo e o naturalismo no Brasil. Portanto, ainda tem traços na escola interior, que é o romantismo. Por exemplo, a personagem Ângela, a mãe do Amâncio, é praticamente um anjo. O exagero da reação dela no final, quando sob a morte do filho, tudo isso é traço ainda do romantismo, já que a gente está começando o naturalismo. Naturalismo que vai falar de isomorfismo, comparar personagens animais, vai ter muito sexo, muita doença. Esquece aqui essa regra da pombinha, tá? Só tem doença, 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 doença. Espaços coletivos, o determinismo do meio, da raça, do momento histórico. Aqui, sobretudo, do meio. Lembra? Baseado no fato real, como o Nove Noites, o caso da questão Capistrano, que é só uma inspiração, que ele muda o nome das personagens, muda um pouco da história. Aí, né? Temos aí várias sequências de episódios dramáticos, né? Violação sexual, desonra, traição entre amigos, crime passional para vingar. É quase um novelão, é um novelão. Julgamentos polêmicos, como são públicas, como a opinião pública muda conforme, né? O vento. Aqui também o papel da imprensa, né? E aí, alguns personagens importantes. O Amâncio, que é sedutor e riquíssimo, né? A Madame Brissard, que é uma viúva francesa, que vai casar com um rapaz bem mais jovem, chamado João Coqueiro, que aparenta ser amigo do Amâncio, mas, na verdade, está interessado no dinheiro para casar, né? Com a sua irmã, que é a Amélia, tá certo? Nós vamos ter os interesses coletivos aí, né? Financeiros dos coqueiros, que vão manipular tudo para pegar, arrancar o dinheiro do Amâncio. E aí, três mulheres aí. A Ângela, mãe do Amâncio, a Hortência, mulher do campus, que recebeu, né? O menino quando chegou ao Rio de Janeiro, e a Lúcia, que era hóspede da pensão e que era casada, mas era, né? Acaba interessada também em dinheirinho, né? Esse ambiente dessa pensão, muita gente doente, tuberculoso lá, promíscuo, né? A gente acredita que tem um médico que fazia abortos dentro da pensão, quer dizer, tinha uma aparência de uma casa de família, mas, na verdade, cada quarto era um universo de promiscuidade, de comportamentos dúbios, patológicos, socialmente falando. Porque o livro vai apresentar tanto doenças morais, como a promiscuidade, a hipocrisia, os baixos interesses, né? Quanto doenças físicas. Então, tem o autísico, que é o tuberculoso, a Nini, que é filha da Madame Brissard, que tem histeria, o reumatismo do Amâncio, né? Então, o Luiz Azevedo, ele quer, através desse livro, fazer uma educação moral e estética para os seus leitores. Por exemplo, ele critica as leituras românticas do Amâncio. Ele acha que o Amâncio, muito do que o Amâncio passou, é resultado das suas leituras românticas. O que rompe com a neutralidade que se espera de um narrador naturalista. O realista naturalista quer ser cientista, então ele tem que ser neutro. Mas esse narrador, ele não consegue, ele coloca as opiniões dele o tempo inteiro. Meninos, isso aqui foi só para a gente fazer um esquenta. Você já fez 40 exercícios de cada livro com as listas que eu preparei? Você está mais que preparado. Vai lá, busca o que é o seu, tá certo? Amanhã vai ser só assim, ó, tá! Acertei mais uma, pá! Acertei mais uma, pá! Acertei mais uma. Porque você fez Dom Bosco, e Dom Bosco é a certeza da sua aprovação. Um beijo no seu coração, obrigado por esse ano tão difícil, e eu tenho certeza que amanhã tudo vai dar certo. Vai lá e busca o que é seu. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau!